Coloque o fermento em pó sobre as bananas e você ficará surpreso com o resultado. Olha, gente, estou colocando aqui uma tampa, que é a mesma medida de uma colher de sopa de fermento, e agora vou amassar com um garfo. Vou amassar muito bem essa banana. Vou preparar aqui um bolo maravilhoso, que fica pronto em 3 minutos. Olha aqui, gente, já amassei muito bem todas as bananas e dando continuidade aqui à minha receita, vou colocar 3 ovos. Essa receita fica maravilhosa, é rápido, fica pronta, é super saudável, fica muito bom. Agora vou mexer novamente, misturando tudo isso aqui. Muito bem, olha aqui, já misturei tudo, os ovos com as bananas, e agora vou colocar aqui uma xícara de cacau em pó. Você pode usar chocolate se preferir. Vou adicionar aqui, mexendo tudo muito bem. Estou usando o cacau 50%. Então, agora, já misturei tudo muito bem. E agora, vou colocar nessa travessa. Essa receita fica perfeita. Vou colocar, e vou terminar de espalhar tudo muito bem. E olha como ficou perfeito. Agora, vou colocar pedacinhos de chocolate, para ficar ainda mais saborosa essa receita. Estou usando o de barra, mas você pode usar o de sua preferência. Estou usando também o meio amargo. Você pode usar o ao leite, o que você gostar. Vou colocar bastante pedacinhos, para ficar com muito chocolate. Tudo maravilhoso. Essa receita fica muito gostosa. Pronto. Agora vou levar o meu bolo ao micro-ondas, por 3 minutinhos, e já volto para mostrar o resultado perfeito. Olha esse meu bolo de micro-ondas. De apenas 3 minutos, quanta perfeição que ficou isso. Maravilhoso. E agora vou tirar um pedaço. Ficou incrível esse bolo. Muito perfeito. Vou tirar um pedaço. Ele está bem úmido, por causa da banana. Ficou maravilhosa. E delicioso. Agora vou pegar a minha espátula, e vou tirar um pedaço, para mostrar para vocês. Ficou realmente incrível. O cheiro está perfeito. E agora vou me deliciar com esse bolo, de 3 minutos apenas. Olha como é gostoso esse bolo. Perfeito. Você pode estar fazendo esse bolo, a qualquer momento. Pois é muito fácil de fazer. É muito delicioso. Muito saboroso. Fica super úmido, e delicioso. E você ainda pode variar, usando diferentes tipos de chocolate. É uma ótima forma de aproveitar aquelas bananas maduras, que estão na fruteira. E o melhor de tudo, em apenas 3 minutinhos no micro-ondas, você tem uma sobremesa incrível para saborear. Então é isso pessoal. Obrigada por ficar até o final. Não se esqueça de deixar aquele like. E já compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. E já compartilhe com seus amigos. 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 O que é isso?